Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vlog de produção. Hoje eu vou estar fazendo umas peças bem diferentes do que vocês estão acostumadas aqui no meu canal. Então fica comigo até o final do vídeo, porque hoje essa peça é muito especial. Como vocês já puderam ver, vai ser um kit de mesa posta na cor verde água dos produtos Eco Brasil, qualidade da Barbante Soberano. A cor verde água, gente, é a cor 20 dos Barbantes Eco Brasil. Vou estar usando esse cone aqui, porque eu não tenho outro aberto, né? Tenho fechado, então vou usar esse aberto. E tô aqui com as minhas etiquetas em acrílico, maravilhosas, lá da Malagabi, no dourado espelhado, tá? Acrílico espelhado. Então eu tenho quatro unidades aqui, que é o suficiente pra fazer as minhas peças, tá? A videoaula vai estar na descrição do vídeo. Como vocês sempre sabem, a gente tá tendo agora mais uma rifa, a rifa número 9. São 7 quilos de Barbante Eco Brasil, com frete grátis pra ganhadora e as cores também vai ser escolhida pela própria ganhadora. Então se você quer participar, me chama aqui, ó, nesse Whats que tá passando aqui na sua tela, para encomendas ou para participar da rifa, tá? Vou começar a minha produção e já volto. Num piscar de olhos, a gente já volta. Não se esqueça de deixar aquele super like, seu comentário e compartilhar esse vídeo, tá? Então, bora pra produção. Breve a gente já retorna aqui, só vou soltar a vinheta. Terminando a produção, eu já volto aqui com vocês novamente. Prontinho, meus amores! Encomenda finalizada. Fiz aqui 4 unidades de suplá. Muito lindo e mega econômico, que é o melhor pra gente que trabalha aqui com encomendas e com pronta entrega. Nada melhor do que fazer peças assim, ó, rápidas, fáceis e econômicas. Esse suplá aqui, eu fiz através de uma videoaula de uma queridona, que é a Pitula Crochê. Se você ainda não conhece o canal dela, te recomendo bastante esse canal. Vou deixar a videoaula desse suplá aqui na descrição do vídeo. Mas antes de eu mostrar o peso deles, gente, eu vou tirar aqui, olha que coisa mais linda. Eu fiz 1, 2, 3, 4 unidades no dia de hoje, é uma encomenda. E foca nessa lindeza, meninas. Olha que suplá. Deixa eu afastar pra cá as flores. Olha que suplá mais lindo. Ainda não coloquei minhas etiquetas de acrílico. Por quê? Porque eu quero pesar antes de eu estar colocando as etiquetas, eu ainda não pesei, e medindo pra vocês. Olha, vou medir de uma ponta a outra. E na minha teção de ponto, ele tem 45 centímetros, tá? A videoaula tá muito bem explicada, lá da Pitula Suplá Eliane, do canal Pitula Crochê. A minha cliente me pediu nessa cor linda, verde água, agora pra Páscoa. E, gente, ele é muito rapidinho. E o melhor, que ele é mega econômico. Os meus já estão completamente arrematados, prontinhos pra ser colocadas as etiquetas. E eu vou tá pesando aqui, pra vocês verem quanto que eu gastei em material pra estar fazendo essas peças, tá? Então, eu vou colocar o meu potinho, vou zerar novamente minha balança e vou pegar uma unidade. Olha só, gente. Na minha teção de ponto, ele mediu 45 e pesou 147 gramas, tá? Na teção de ponto da Pitula, ele pesa apenas 130, mas como a gente sabe, varia muito, né? De artesã pra artesã. Na minha teção, ficou 147,1 unidade, tá? Vou tá pesando aqui os demais com vocês, pra vocês verem como que muda. Olha, vou tirar este, opa, zera novamente. Esse outro, olha, 143, então, já pesamos dois. Vou pesar mais um. 143. E vou pesar o outro, o último, o quarto. 147. Todas as peças juntas agora, vamos ver quanto que a gente gastou pra fazer esse kit de quatro suplás. 584 gramas de material. Gente, eu sempre tenho falado pra vocês que vocês têm que saber quanto que vocês gastam de material. Eu vou colocar aqui, ó, mil, que é o peso de um cone de barbante, dividido pelo preço que eu pago, 28,90. Então, dá esse resultado aqui. Então, eu vou pegar agora e vou fazer vezes 584. Então, eu gastei aqui pra fazer todas essas quatro peças, 20 reais e 20 centavos, tá? É um custo baixo pra uma produção boa, tá? Por quanto que eu tô vendendo a unidade desse suplá? Ele vai, gente, assim. Vou colocar depois as minhas etiquetas, cada uma delas que eu compro lá na Malagabi, bonitinhas. E olha como ele comporta bem o prato. Esse meu prato aqui é um prato bem grande. O meu prato, ele tem, ó, 28 centímetros, o de baixo, ó, e o de sobremesa em cima. Aqui eu coloquei um porta-guardanapo que eu mesma fiz e um guardanapo de tecido branco. Olha que mesa posta mais linda. Deixa eu remover as coisas aqui. Pra quem quer tirar um print aí desse trabalho, né? Nesse tom aí, muito bonito pra agora, pra Páscoa. Maravilhoso. Perfeito, tá? E por quanto que eu vou estar vendendo cada um deles? Gente, o preço varia bastante, né? O barbante, principalmente, varia, depende muito da sua região, né? Porém, eu coloquei esse kit aqui, pra uma cliente muito especial, a unidade a 25 e acima de 4 unidades a 20 reais, tá? É o preço que eu estou vendendo. Como vocês puderam ver, 147 gramas, pra mim, ó, mil, dividido por 28,90, igual, vezes 147. Eu gastei 5 reais e 8 centavos pra fazer cada um desses americanos. 5 reais e 8. Então, mesmo que eu venda 20 reais, eu tô ganhando 3 vezes o valor que eu estou gastando. Quanto tempo eu demoro pra fazer uma unidade dessa? Cerca de uma hora e meia, tá, gente? Então, pra mim, é uma peça rápida, fácil, econômica e lucrativa. Porém, dependendo do preço que você paga aí na sua região, vocês podem estar cobrando um pouquinho a mais aí no valor do seu americano, tá? Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês as videoaulas, tá? A videoaula, aliás, desculpem, dessa peça maravilhosa. E quero deixar aqui também a Pichula o meu agradecimento, né? Por ela ter tirado o tempo dela pra criar e gravar esse americano tão lindo. E tenho certeza, gente, que vocês vão lucrar bastante. Eu tô tão apaixonada que eu já tô pensando em fazer pra minha pronta entrega um kit desse, quatro peças na cor rosa bebê e um kit na cor castanho. Porque eu tenho certeza que vai ficar super lindo, bem remetente à Páscoa, né? Verde água, rosa bebê, o castanho que parece bem, um tonzinho de chocolate, né? Vai ficar super bonito e o melhor, né? Tudo que é econômico, que é venda rápida, é lucrativo pra gente. Então, espero ter ajudado todas vocês. O contato, gente, pra adquirir as etiquetas em acrílico, espelhado, acrílico, laminado e também em corino, na Malagabi, tá na descrição, como também o contato da Rosearte pra vocês comprar os seus materiais e receber na comodidade do seu lar. Tá bom? Agora, me contem aí se vocês já fizeram esse trabalho, né? Por quanto vocês vendem na sua região. Como eu falei, eu não discuto preço com ninguém, porque cada uma sabe onde o calo aperta, cada uma sabe das suas necessidades e não é eu que vou influenciar no preço de ninguém, tá bom? Vou ficando por aqui, estou muito contente com a minha produção, né? Desses quatro americanos. Em uma hora e meia, cada um fica pronto. Então, é peças assim que a gente tem que procurar fazer sempre que possível, quando tem encomenda, porque é de pouquíssimo tempo de produção, pouquíssimo material e com lucro muito bom. E se você tiver sobras de barbante, vocês podem estar fazendo aqui, ó, essa penúltima carreira aqui do biquinho em outra cor pra usar aquelas sobras de barbante que vocês têm disponível aí e não tá tendo pensamento no que usar, né? É igual, aqui eu fiz ele todinho no verde água, a gente poderia fazer o corpo dele todinho no crua, no branco e os bicos aqui bem coloridos agora pra Páscoa, porque Páscoa é bem colorida, né? Bem festivo, né? E eu tenho certeza que vocês vão vender bastante. Agora eu vou finalizar o vídeo, vou colocar todas as minhas etiquetas, vou fotografar pra postar nas minhas mídias, postar no meu WhatsApp também pra minhas clientes verem e eu tenho certeza que essa encomenda vai me gerar outras encomendas, tá bom? Coloquem em prática, façam o seu preço, façam as suas peças com muito carinho que eu tenho certeza que vocês vão vender bastante aí, tá bom, meus amores? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou da peça, da cor, do preço, da sugestão de preço e deixe aí o seu super like, tá bom? Te espero amanhã pra mais um vídeo, pra mais uma peça surpreendente espero que vocês tenham um excelente dia, uma excelente vida e com muita saúde, tá bom? Grande beijo e até o nosso próximo encontro.